Fala galera! Tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Tudo certo? Galera, mais um edital na área, vim trazer pra vocês aí, hoje da Polícia Penal do Paraná, beleza? Vou te passar aqui as principais informações desse concurso, assim como eu venho fazendo com outros editais Mas antes, você já deixa aquele like aqui no canal, já se inscreve aqui no canal pra dar aquela força Recentemente, aí, travassamos 4 mil inscritos, agora vamos atingir os 5 mil, tá? Vamos, de pouco em pouco, a gente vai atingindo as marcas aqui, aqui no canal, com a sua ajuda, beleza? Me segue também lá no Instagram, arroba canal.maiconsalvador, beleza? Tem grupo no Telegram e tem grupo no WhatsApp, espero lá também, beleza? Bora pro vídeo! Então vamos lá, galera! Estamos aqui com o nosso edital, você acompanha aqui, ó Acompanha aqui no edital, tá? Não olha pra mim, olha pro edital, a gente vai ver aqui as principais informações Está aí o edital, é... Departamento de Polícia Penal aí, DPEM do Paraná, beleza? Polícia Penal Paraná, IPPP-PR Saiu o edital aí, para 7 vagas, galera, vou te passar aqui, ó Primeiramente aí as etapas, né? Começa aí com a prova objetiva, eliminatório e classificatório, depois só eliminatório Avaliação psicológica, investigação social, curso de formação e avaliação médica Uma curiosidade aqui, galera, é que a avaliação médica aí é depois do curso de formação Né? Isso aí é curioso, por quê? Geralmente, quando você está no curso de formação, o curso de formação já é a última etapa, né? Na maioria dos concursos E aqui você tem que fazer o curso de formação depois de uma avaliação médica Então, quer dizer que você pode ser aprovado no curso Frequentar o curso de formação e ser reprovado no exame médico depois Né? Curioso isso, né? Mas se atenta a esse detalhe aí A avaliação médica depois do curso de formação Beleza? O concurso será realizado nas cidades de Cascavel, Curitiba e Londrina Então, ó, aplicação de prova aí, 3 cidades, tá bom? Então, você pode escolher aí a que fica mais próxima para você Cascavel, Curitiba e Londrina, beleza? Aqui temos as vagas, né? Como eu comentei, 7 vagas Distribuição de vagas conforme a Nexus 5 Tem ali, são 3 regiões ali, tá? As vagas ali são... Depois eu vou mostrar para vocês a tabelinha São 3 regiões, cada região aí Aí tem várias cidades, tá bom? Requisito, ensino médio completo Cargo horário de trabalho, 40 horas Jornada de trabalho, na forma de ação visente Observado o horário de atendimento da unidade da lotação Remuneração, galera, que é o que importa O dinheiro no bolso, né? Subsídio inicial, 4.548,97 centavos Mais 634,74 centavos De auxílio alimentação Provavelmente, quase que certeza Esse valor aqui, galera É pago em dinheiro, tá bom? Esse valor aqui é pago em dinheiro Então, ó 45,48,97 Mais 634,74 5.183,71 centavos Esse é o valor total aí que vai Bruto, na verdade, né? Porque Até aí tem os descontinhos, né? Bruto aí 5.184, tá bom? 83, perdão 5.183 reais aí, bruto Com os descontinhos Pelo menos aí, acredito eu Uns 4.400 aí Pelo menos líquido Você pega No mínimo, né? Talvez um pouquinho mais Tem que ver o que que Tem de desconto do pessoal lá Se tiver algum policial penal Vendo Vendo aí o O vídeo Comenta aí Quanto que é o valor de desconto O que que desconta Pra galera Pra galera ficar informada já Desse concurso aí, beleza? Taxa de inscrição, galera 110 reais E as etapas Que nem eu já comentei Tá aqui as etapas, né? Avaliação médica Depois do clube de formação Carteira nacional de habilitação Categoria B ou superior Então Se você tiver só de moto Você precisa fazer a de carro Se você tiver só de carro Serve, beleza? Ou mais Ou outra categoria, beleza? Mas é a partir de Motorista de veículo E não de motocicleta Beleza? Sem restrição A situação regular Quando o departamento de trânsito DETRAN Beleza? As inscrições Galera Começam hoje Dia 22 Na data que eu tô publicando Esse vídeo, tá? Dia 22 de fevereiro E vão até 22 de março Aqui, ó Tá bom? No primeiro momento, galera Eles tinham publicado aí A prova No dia 5 de maio Mas Já saiu uma retificação aí Alterando a data do Da aplicação da prova Pro dia 19 do 5 Então, ó Hoje começam as inscrições Dia 22 do 2 Vai até 22 do 3, tá? E depois a prova Será aplicada No dia 19 do 5 Então, ó Tá entrando em março Abril, maio Tem pouco mais aí De dois meses Pra você Dar aquela pegada Aquele último gás Tá bom? Pra você que já vem estudando Pra você que tá Vai começar agora Vai se aventurando Esse concurso, ó Manda ver, beleza? Prova aí Dia 19 do 5 E a nossa prova, né? Prova objetiva aí Que você vai fazer No dia 19 do 5 Compõe as seguintes disciplinas aí, ó Conhecimento gerais Língua portuguesa Raciocinológico Matemática e informática Português e matemática ali 10 10 questões cada uma Informática 5 E conhecimentos específicos 50 questões Totalizando aí 75 questões A sua prova, beleza? Específico aí Tem um peso maior 1,5, tá? Totalizando aí 75 pontos Até mais um ponto Por questão Por questão, né? Totalizando aí 100 pontos Beleza, pessoal? Então, ó Vale 100 pontos 75 questões aí A sua prova E a sua inscrição Você pode estar realizando Aqui no site Da AOCP Veja aqui no cantinho Instituto AOCP Você vai entrar aqui Vou entrar aqui Voltar aqui Início Concursos Inscrições abertas Já vai estar o primeiro Aqui, ó Polícia Penal Do Paraná Beleza? Se desce pra cá Aqui tá o edital Que eu acabei de mostrar pra você Aqui tá a retificação Da data de aplicação Nesse edital aqui, ó Tá 19 do 5 E aqui já tá trazendo a retificação aí Perdão Dia 5 do 5 Aqui na retificação Já tá trazendo aí Dia 19 do 5 Beleza? E a inscrição Cadê? Formulário pra solicitação de inscrição É o segundo aqui, ó Beleza? Vou clicar aqui pra ver É, daí aqui você começa O preenchimento aí Dos seus dados Beleza, pessoal? Então é isso aí, galera Mais um concurso na área aí São só 7 vagas, tá bom? Mas É Já temos informações aí Do pessoal que de lá Que no mínimo aí São 500 aí Que está previsto pra chamar Beleza? Isso é conversa aí de bastidores Beleza? Quase que nunca Quase que nunca Um edital Quando ele traz poucas vagas Assim Ele Chama só isso de De vagas Tá? Ainda mais Um concurso em nível estadual, galera Em nível estadual Fazer o concurso pra 7 vagas Quase que nunca Vai chamar só 7 vagas Tá bom? 7 vagas aí Pra o estado todo Não vai, galera Vai chamar mais Beleza? E Conversando aí com alguns Colegas lá do Paraná Já está rolando a informação aí Que eles Pretensão de chamar aí Por volta de 500 Aprovados aí Já na Primeira lé Beleza? Então, ó Se você tem interesse em concurso Vai pra cima E Manda ver Valeu, galera Galera Dá aquela força aqui no canal Deixa o likezinho aqui Se inscreva aqui no canal Não paga nada O like Se inscrever Não paga nada Se você quiser me seguir Também Conversar comigo Lá no Instagram O link também Que tá na descrição Você não vai precisar procurar nada Clica no link Já vai direto Lá pra página Já dá um seguir lá E conversa comigo Lá no Instagram Beleza? Tem um grupo aqui no Telegram Que você também fala comigo Interagem pro pessoal do grupo E Tem um canal no WhatsApp Aqui onde só eu mando mensagem Valeu? Galera Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau